Um projeto coordenado pela Universidade Federal de Roraima, a UFRR, identificou cafeína e amoxicilina na água que abastece Boa Vista, a capital do estado. Um dos cientistas responsáveis pelo trabalho explica que a presença dessas substâncias pode representar um problema para a saúde pública. A cafeína hoje, por exemplo, é considerada um indicador da presença de contaminantes dos rios, dos mananciais superficiais, por esgoto doméstico. Cabe salientar que a presença de fármacos em geral, principalmente dos antibacterianos, eles provocam, eles ocasionam o fenômeno que a gente conhece como resistência bacteriana. Vale lembrar que houve aumento no uso de antibióticos durante a pandemia da Covid-19. Com isso, nas amostras coletadas, em pontos de captação do Rio Branco e de dois igarapés, foram encontradas bactérias resistentes à amoxicilina e a diversos outros antibacterianos. O problema maior aqui para nós é que Roraima está numa única bacia, que é a bacia do Rio Branco. Então, toda a água consumida aqui, ou 90% da água consumida aqui, retirando aí as águas que vêm de poços subterrâneos, vem desse rio. Os pontos que foram coletados no Rio Branco são pontos onde se faz a captação da água que vai ser tratada e distribuída para a comunidade. A CAPES financiou os trabalhos pelo Programa de Desenvolvimento da Pós-Graduação na Amazônia Legal, que incentiva o desenvolvimento de programas estratégicos em Roraima e nos outros estados que compõem a região. O PDPG da Amazônia Legal foi de fundamental importância para a execução desse projeto, pois nos possibilitou na compra de insumos reagentes e solventes para a execução da pesquisa da qual nós já estamos mencionando. Legenda Adriana Zanotto